Olá, eu estou aqui para contratar a minha ideia de negócio com o nome de Dourouinho, a casa do Homem de Douro. Estamos a falar de um empreendimento agroturístico composto por 3 casas com um total de áreas de 700 metros quadrados. Esta área permitirá até 7 quartos com uma dimensão superior ao normal e com um bar de conforto. Dadas as características, os meus clientes poderão ficar alojados como se estivessem na própria casa durante longos períodos, que é uma também centro de mercado. Para além do alojamento, terei um terreno comum, que poderá ser usado pelos hóspedes e por outros clientes para terem experiência à água natural. Serei produtora de produtos sem hóspedes, nomeadamente de compotas como fruta de zona, fumeiro, bezeite, vinho e ordíbulas. Terei também criação animal para consumir termo. Para desenvolver este negócio, precisarei de um investimento de 700 mil euros, que servirão essencialmente para requalificar os edifícios e as obras. Para recuperar este investimento, conterei com um grupo de vendas no primeiro ano de 35 mil euros, até 500 mil euros por quinto ano de atividade. Os próximos passos serão explorar oportunidades de financiamento, encontrando precios de negócio ou condições favoráveis de financiamento privado para o público. Muito obrigado! 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 Obrigado!